Quem foi que te disse que nós não temos provas, evidências de criaturas extraterrestres aqui no planeta Terra? Claramente nós estamos falando de uma criatura que não é do planeta Terra. Um organismo extraterrestre foi encontrado em Portugal? Sim, em Évora. Inclusive, um salve para a galera de Portugal que está me assistindo aí. Alguma vez você já ouviu falar da criatura de Évora? Bom, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre essa história macabra. Só que antes eu preciso te passar um pequeno recado. Você que sempre teve vontade de fazer os meus cursos, seja o curso de inglês ou seja o curso de finanças, saiba que nós vamos ter uma semana inteira de descontos que podem chegar até 40%. É isso mesmo que você está ouvindo? De 22 de abril a 28 de abril você pode ser contemplado com um cupom de desconto que pode chegar até a 40%. Ou seja, você vai aprender inglês comigo, você vai aprender finanças comigo e ainda pagar muito barato para tal. Se você quer receber esses cupons de desconto, você precisa ficar muito esperto e você vai precisar ser muito rápido. Por quê? Porque esses cupons acabam em menos de 15 minutos. Isso aí já é uma experiência que eu tenho de muitos anos fazendo promoção dos meus cursos. Serão apenas 100 cupons durante a semana inteira e eles acabam em menos de 15 minutos. Então você vai ter que ser muito esperto para conseguir pegar. Para você garantir o seu cupom, você acessa o meu site que é carolmensina.com e lá embaixo tem um lugarzinho para você inserir o seu e-mail. Coloca o teu e-mail lá que nessa semana eu vou enviar apenas para os e-mails que estiverem cadastrados os cupons de desconto. Além disso, eu vou disparar cupons de desconto também dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então se você ainda não faz parte do grupo, essa é a sua oportunidade de entrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só você clicar e vir fazer parte do grupo. E nessa semana de 22 de abril a 28 de abril, assim que você receber o cupom de desconto, que será um link que você compra através dele e através dele o valor já estará descontado, você não pensa duas vezes, clica e compra na hora que você receber. Porque vai acabar e depois não vai ter mais, não adianta me pedir. Além disso, nessa mesma semana, de 22 de abril a 28 de abril, nós vamos ter lives todos os dias, às 19 horas do horário de Brasília e nós vamos desvendar os maiores mistérios do mundo juntos. Então não percam, fiquem ligados aí nas notificações. Agora que eu já passei o recado, quem foi que te disse que nós não temos provas, evidências de criaturas extraterrestres aqui no planeta Terra? Quem foi que disse que eles nunca nos visitaram porque nós não temos evidências? Bom, não sei quem foi que disse, mas seja lá quem for que tenha dito isso, está redondamente equivocado. Inclusive, um equívoco muito comum que acontece nos meus vídeos é sobre esse meu background aqui, sobre essa minha parede. Isso aqui vai ser só uma curiosidade, nada a ver com o vídeo, só porque as pessoas me perguntam sempre. Vocês devem estar observando aqui atrás de mim, ó, que o número 4 está com 4 palitinhos. E todo mundo sabe que em algarismos romanos o número 4 é IV, certo? E aí todo mundo fala assim pra mim, ah, você se acha com esse relógio errado aí atrás de você. Mas a verdade é que esse meu relógio aqui foi inspirado em um relógio romano antigo, mais especificamente no relógio que fica lá no Museu d'Orsay, em Paris. Agora vejam como é o número 4 do relógio do Museu d'Orsay. Alguma semelhança? Bom, a verdade é que o algarismo romano 4 é IV agora, recentemente. Porque antigamente o algarismo romano 4 era feito assim, ó, com 4 palitinhos, com 4 letras I. E esse meu relógio aqui de trás, ele é inspirado em um relógio romano antigo, não em um relógio romano recente. Então esse é o motivo pelo qual aqui atrás, no número 4, nós temos 4 vezes a letra I, e não o IV, como você está acostumado a ver por aí. Então não, eu não fui burra quando eu mandei pintar assim, eu queria replicar as configurações exatas de um relógio romano antigo. Eu quis colocar essa informação aqui nesse vídeo, porque as pessoas sempre me perguntam a mesma coisa. E mesmo depois de ter colocado essa informação aqui, as pessoas continuarão me perguntando a mesma coisa. Porque ninguém presta atenção em absolutamente nada. Mas eu peço encarecidamente que você preste muita atenção nessa história da criatura de Évora. Porque se você entender ela, você vai ficar chocado. Um evento muito bizarro abalou por completo a cidade de Évora em Portugal em 1959. A criatura de Évora foi um organismo extraterrestre capturado e analisado há 61 anos em Portugal. E tudo isso começou após a aparição de um OVNI. O diretor da Escola de Indústria e Comércio, Joaquim Guedes do Amaral, estava em seu trabalho diário, quando seus colegas alertaram que existia um objeto estranho voando sobre Évora. Então ele montou um telescópio para observar mais de pertinho esse objeto. Meia hora depois, outro OVNI apareceu. OVNI esse, inclusive, que era descrito como tendo formato de água-viva. Bom, vocês lembram dos casos dos OVNIs água-viva que eu contei para vocês aqui no canal, né? Pois é, parece que essa história aí não é nova, não. Parece que esses OVNIs água-viva, ou essas criaturas em formato de águas-vivas, nos visitam há muito tempo. Esse objeto balançava e movia-se pelo céu a uma velocidade absurda. E, às vezes, ele parava por completo, desafiando as atuais leis da física. Eventualmente, o objeto parou, permaneceu imóvel no ar por cerca de meia hora e depois sumiu em altíssima velocidade. Assim que isso aconteceu, raros fios gelatinosos brancos começaram a cair por todo o território da cidade de Évora. Eles quase que cobriram tudo com uma camada branca e espessa. E as pessoas foram evacuadas da cidade. Os militares e cientistas da Universidade de Lisboa coletaram amostras desse estranho organismo que caiu por lá. Era uma estrutura muito frágil. Toda vez que eles colocavam a mão na estrutura, ela se desfazia. E daí, com muito cuidado, eles conseguiram coletar um pouco dessa estrutura. As análises concluíram que isso se tratava de um organismo unicelular que não se assemelhava com absolutamente nenhuma outra criatura que existe aqui no planeta Terra. Todos esses fenômenos que eu estou contando para vocês foram confirmados pelos militares. E, alguns anos depois, Conceição e Silva se tornou o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa. E ele confirmou essa história. Já o professor Joaquim, que foi quem analisou a criatura, contatou seu amigo Eugênio, que era membro da Sociedade Astronômica Francesa. E ambos realizaram testes em uma substância muito estranha que parecia ser uma criatura. Quando as placas foram colocadas para análise, descobriu-se que essa substância estava demonstrando resistência. O que não é um comportamento típico de nenhum micro-organismo da Terra. A partir desse estudo, então, um relatório fantástico foi escrito. E nesse relatório consta a seguinte descrição. O micro-organismo de Évora tinha cerca de 4 milímetros de tamanho e tinha tentáculos. Ele exibia ativamente reações de proteção contra as placas do laboratório. Sim, eu estou falando de um micro-organismo que parece um polvo. Vocês se lembram quando, nesse vídeo aqui, eu contei para vocês sobre aquelas aparições dos OVNIs Água Viva no Iraque? E, inclusive, eu disse que especialistas estavam especulando que isso aqui não era um OVNI, mas sim era uma criatura? Ora, ora, ora! Então, quer dizer que essa aqui, essa criatura de Évora é, na verdade, um filhinho desses tais OVNIs Água Viva que aparecem por aí? Outros estudos foram concluídos com essa criatura e mostraram que os tentáculos dessa criatura podem suportar pressões de até 350 gramas. No início da observação, essa criatura tinha cores diferentes. O corpo central era amarelo, os tentáculos eram vermelhos e, ao mesmo tempo, a cor desses tentáculos mudavam para amarelo e para marrom. Ou seja, claramente nós estamos falando de uma criatura que não é do planeta Terra. Quanto mais os pesquisadores manipulavam a criatura, mais os tentáculos ficavam escuros. E eles eram formados por filamentos paralelos conectados a uma substância gelatinosa. E cada fio era translúcido, dava para ver dentro, assim, né? E dentro era possível ver pequenos corpos que cresciam ao longo do tempo. Também tinha uma abertura central em formato de boca. E essa boca tinha um desenho, uma curvatura muito delicada. Essas observações que eu estou contando para vocês foram realizadas durante dois anos nessas criaturas. Até que os tentáculos e o corpo finalmente se desintegraram. Uma hipótese apresentada por vários cientistas e pesquisadores foi que a criatura de Évora era uma criatura estranha, completamente desconhecida pela biologia terrestre. Então, sim, nós estamos falando de uma criatura extraterrestre. De acordo com os cientistas que analisaram essa criatura, esse ser pode ser considerado a primeira evidência de descoberta de vida extraterrestre. Os pesquisadores que examinaram cuidadosamente esse caso e formularam essa hipótese foram Francisco Moura Correia, que é coordenador de Exopolítica de Portugal, e Javier Sierra, e também, óbvio, vários biólogos e pesquisadores do fenômeno UFO. Os professores da Faculdade de Ciências de Lisboa foram obrigados a ficarem calados sobre esse caso, e a não fornecerem sequer uma informação para a mídia sobre o que eles estavam pesquisando no laboratório. Em 1978, um incêndio muito esquisito e muito suspeito destruiu a Faculdade de Ciências Naturais em Lisboa, e, por consequência, destruiu as evidências dessa criatura que teria caído por lá, da criatura de Évora. Aí que eu pergunto para vocês, esse incêndio aconteceu de maneira natural? Misteriosamente, os bombeiros não conseguiram controlar as chamas que haviam surgido perto do micro-organismo. E até hoje não se sabe o que aconteceu com essa investigação, ou quem causou esse incêndio que já foi tido como criminoso. Eu nem preciso falar para vocês que isso aí foi uma tentativa de silenciar essa história. História essa, inclusive, que é extremamente cabeluda. Você alguma vez já tinha ouvido falar sobre a criatura de Évora? Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Se você gosta desses vídeos que eu faço aqui no canal sobre casos extraterrestres, por favor, interaja com o vídeo para que essa plataforma aqui pare de me gongar. Comente aqui embaixo o que você pensa e também comente o que você não pensa. Faça comentários aleatórios. Centenas de comentários aleatórios para gerar engajamento. Não se esqueça de clicar no like e de compartilhar esse vídeo com os teus amigos que também gostam de assuntos de ufologia. E aqui no canal nós temos uma playlist com mais de 300 vídeos só contando casos dos alienígenas. Porque, ao contrário de muita gente por aí, eu não comecei ontem e eu tô vendo muito bem, ó, eu tô de olhinho aberto, eu tô sabendo, Jesus tá vendo você copiar os meus vídeos lá de 2017 e falar que é novidade. Jesus tá vendo, hein? Não só Jesus. Deusinho também. Então assim, eu não comecei ontem. Nós temos mais de 800 vídeos aqui nesse canal contando todos os mistérios do mundo e de outros mundos também. Mas, antes que eu fale mais coisa e antes que eu me revolte ainda mais, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. E, não percam, na semana do dia 22 ao dia 28 nós vamos ter lives aqui no canal. E também nós vamos ter desconto no curso de inglês e no de finanças. Já assinou teu nominho lá? Já pôs teu e-mail lá no meu site? Já tá participando do grupo? Se sim, agora é só relaxar. Espere, aguarde, porque eu vou te mandar os cupons de desconto nessa semana. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye!